Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenarte e o filme da vez é Depois do Apocalipse, lançado em 2017. Eu já tinha visto esse filme no passado e a história aqui é bem interessante, então não sai daí. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Em um mundo pós-apocalíptico, uma mulher chamada Juliette dirige por uma terra desolada, procurando recursos para sobreviver. Armada, ela anda com bastante cuidado, sempre esperando algum perigo iminente. Um dia ela decide parar em um posto de gasolina na esperança de encontrar comida lá, mas quando houve um monstro rosnando e se movendo no andar de cima, ela foge. Em seu veículo, Juliette se comunica com seu amigo Harry, que quer saber se ela conseguiu juntar comida para o grupo deles, que é composto por 39 pessoas. Juliette então diz ao homem que o posto de gasolina está vazio e que ela vai pegar um atalho de volta para a base deles. A caminho de casa, a protagonista vê um trailer onde ela encontra um homem gravemente ferido. Apontando sua arma para o estranho, Juliette questiona para onde o monstro que o atacou foi, e o velho responde que ele conseguiu trancá-lo dentro do trailer. A sobrevivente então descobre que há latas de comida dentro do veículo do senhor, e quando ela está prestes a entrar, o homem pede que ela termine com o sofrimento dele. Afinal, ele queria evitar ser comido por qualquer um desses monstros, ou como ele próprio chama, o ceifador. Juliette, no entanto, não poderia se dar ao luxo de desperdiçar uma bala com ele. Finalmente, a sobrevivente entra no trailer e luta contra o ceifador. As janelas se quebram e o veículo treme, mas no final, Juliette mata a criatura. Exausta, ela sai do trailer e encontra o homem morto no chão. Após pegar alguns suprimentos naquele local, Juliette decide voltar para a estrada. Juliette, então, dirige silenciosamente enquanto olha uma foto de si mesma com o homem do passado. No entanto, a foto é repentinamente levada pelo vento, fazendo Juliette se distrair e perder o controle de seu veículo quando ela tenta recuperá-la. Como resultado, o carro capota várias vezes antes de Juliette desmaiar. Em um flashback, a protagonista é vista em pé em uma galeria de arte anos antes do evento apocalíptico. O dono da galeria, Jack, se aproximou para flertar com Juliette, que não estava muito interessada a princípio. Ela, então, admitiu que estava lá apenas porque estava chovendo lá fora, o que Jack achou curioso. De volta ao presente, Juliette recobra a consciência e sente a dor aguda de uma fratura exposta em sua perna. A sobrevivente também percebe que perdeu sua arma, que estava a alguns metros de distância dela. Juliette, então, tenta e falha em pedir ajuda usando seu rádio. Ela precisava ser rápida, pois os ceifadores são mais ativos à noite. Com uma vara improvisada, a protagonista alcança sua pistola e quase a pega, mas no fim a ideia não deu certo. Em outro flashback, vemos que Juliette saiu da galeria com Jack e aí os dois foram conversando. Por fim, a protagonista acabou aceitando o convite de Jack para ir ao apartamento dele, onde ela ficou maravilhada ao ver como o lugar era luxuoso. Os dois tomaram algumas bebidas, comeram e conversaram. Jack falou muito sobre si mesmo, mas Juliette permaneceu mais reservada. Ainda no passado, em uma outra ocasião, Jack novamente viu Juliette que estava com outro homem em um bar. Curioso, Jack seguiu a protagonista e o cara até um lugar onde ele viu a Juliette passando alguma substância para o homem em troca de dinheiro. Em seguida, Jack descobriu que a Juliette vendia drogas e estava em uma situação bem difícil. Eventualmente, Jack confronta a protagonista sobre tudo isso e inclusive tenta oferecer alguma ajuda a ela. Mas ela se sente incomodada com a intromissão de Jack e simplesmente pede para que ele vá embora. Quando Jack percebeu que a mulher de quem gostava, além de tudo, era viciada em drogas, ele decidiu que isso seria o melhor a se fazer. No presente, Juliette finalmente consegue soltar a perna que estava presa no volante. Depois de fazer um tourniquete improvisado, ela lava sua ferida com álcool e enfrenta a dor excruciante quando empurra o osso de volta ao lugar. Após isso, Juliette decide enfaixar sua ferida e consertar seu rádio para fazer uma ligação para Harry, visando informar o que aconteceu com ela. No entanto, a protagonista se frustra porque ninguém responde as chamadas. De repente, ela ouve um ceifador se aproximando, então Juliette rapidamente rasteja para fora do carro para pegar sua arma. Ela permanece quieta enquanto observa a criatura se aproximando, sempre pronta para atirar na coisa. O silêncio é quebrado quando Harry responde Juliette no rádio, o que acaba obrigando ela a jogar o objeto longe para distrair a criatura. A sobrevivente está quase certa de que o ceifador a encontrará, mas a criatura de repente ouve um outro ceifador ao longe e se afasta, deixando Juliette aliviada. Novamente sozinha, a protagonista recarrega sua arma. De volta ao passado, Juliette, toda machucada, procura por Jack em seu apartamento. Ele nem mesmo perguntou o que aconteceu com ela. Em vez disso, Jack apenas a limpou e cuidou de seus ferimentos antes de deixá-la dormir em um quarto. Na manhã seguinte, Juliette agradeceu a Jack pelo que fez. Jack falou para Juliette que ele também teve um passado difícil, mas conseguiu dar a volta por cima e ele acredita que ela possa fazer o mesmo. A protagonista pede para dar uma saída para tomar um ar, mas Jack sabia que ela estava arranjando uma desculpa. O que ela queria mesmo era se drogar novamente. Jack diz a Juliette que ela ficaria com ele até estar limpa. A protagonista tem um acesso de raiva e começa a quebrar as coisas de Jack. Tentando acalmá-la, Jack abraça a mulher e por fim os dois acabam se beijando. De volta à era apocalíptica, a sobrevivente joga alguns bastões de luz a fim de verificar se há ceifadores por perto. Quando nada acontece, Juliette caminha lentamente em direção ao seu rádio, sempre tendo muito cuidado. De repente, ela vê um ceifador surgindo acima do carro tombado dela. A sobrevivente então atira na criatura e retorna para seu veículo tentando se proteger. Em seguida, o ceifador aparece por trás, puxa a cobertura sobre a janela e depois agarra o pé de Juliette. Lutando para se libertar, ela dá a partida no carro e pressiona o acelerador, fazendo as rodas se moverem e ferindo o monstro. Juliette dispara alguns tiros quando vê a criatura correndo, mas quando menos espera, o monstro já está dentro do veículo atrás dela. Surpreendida, ela atira no ceifador e o faz fugir novamente. Após fazer isso, ela tenta usar o rádio que recuperou ao sair antes. Com isso, vemos outro flashback. Aqui, Jack e Juliette são vistos se mudando para sua nova casa. A protagonista estava encantada por estar com Jack, mas ao mesmo tempo nervosa com as mudanças na vida dos dois. Jack então mostrou a ela o quarto que o futuro filho dos dois teria. Mas Juliette ainda estava receosa, pois não sabia se seria uma boa mãe ou não. Após o período da gestação, quando finalmente iria dar à luz, acontece que o bebê da protagonista nasce morto. De volta ao presente deprimente de Juliette, ela finalmente consegue consertar o seu rádio e entra em contato com Harry, compartilhando sua situação e localização com ele. No entanto, a sobrevivente e Harry não se entendem muito bem devido ao sinal fraco. E Juliette apenas o ouve falando sobre um localizador. Após a conversa, Juliette tenta pegar o localizador e tenta seguir as instruções do manual. O localizador serviria para que Harry e os outros soubessem exatamente onde a sobrevivente estava, de modo que pudessem resgatá-la quando fosse oportuno. Juliette começa a barrar as janelas para ficar ali até que a ajuda chegasse, mas ela percebe que um ceifador está esperando por ela do lado de fora. A criatura tenta entrar no veículo enquanto Juliette pressiona o pé contra a cobertura da janela, mas eventualmente ela desiste após machucar os dedos. Aí ela prende a cobertura com uma haste e se prepara para atirar enquanto o ceifador ataca repentinamente seu veículo de diferentes direções. De repente, Juliette recebe uma ligação de Harry. Ela diz que está sendo atacada por um ceifador e ele fala para ela usar sua lanterna na criatura. Harry acredita que isso fará o ceifador ir embora, pois eles odeiam luzes. Mas Juliette diz a ele que sua lanterna está quebrada. Seja como for, agora que Harry e sua equipe estão prestes a resgatar a nossa heroína, ela só precisa esperar um pouco mais. De repente, a criatura quebra o parabrisa do carro. Exposta, Juliette liga os faróis e finalmente afasta o monstro. Ela liga para Harry assim que o ceifador se afasta e pergunta quando eles vão chegar. Mas o homem diz com pesar que ela não será resgatada até o amanhecer. Outro flashback. Jack repreendeu Juliette por sempre fugir. Ele estava cansado de se preocupar com ela sempre que ela desaparecia. Mas Juliette não ouvia Jack. Ela então disse a ele para admitir que ele a culpava pela perda de seu bebê. Mas o homem disse que isso não era verdade. Juliette também disse a Jack que ele a pressionou a ter um filho, mesmo ela não querendo. Mas Jack não queria discutir esse assunto. Cansado, ele saiu do carro e pretendia pegar o metrô. Mas antes disso, ele finalmente diz a Juliette que o fato de ela ter sido viciada antes foi sim a razão pela qual o filho deles morreu. Jack também terminou com ela antes de ir embora. Enquanto Juliette chorava, ela gritou que não precisava mais dele. Horas mais tarde, depois de tomar algumas bebidas em um bar, a protagonista soube pelas notícias que houve um ataque na estação de metrô, matando mais de 30 pessoas. Ela então atendeu uma ligação e descobriu que Jack estava entre os feridos. De volta ao presente, a sobrevivente ouve um veículo passar e ela buzina na esperança de chamar a atenção do motorista. O homem se aproxima dela e promete que vai ajudá-la. Só que tal homem, na verdade, é um canibal determinado a matar Juliette. O vilão tenta esfaqueá-la, mas aí o ceifador aparece e ataca o canibal. Por fim, o ceifador esmaga completamente o crânio do canibal, fazendo os outros sujeitos que estavam com ele fugirem rapidamente. Depois de assistir o ceifador se alimentar do canibal, Juliette verifica a quantidade de balas que lhe resta, colocando lentamente a arma no queixo. Enquanto Juliette contempla acabar com seu sofrimento, ela de repente se lembra de como Jack olhou pra ela no hospital na noite do ataque no metrô. Sua laringe e traqueia foram queimadas devido ao gás usado no ataque, deixando-o incapaz de falar. Quando Juliette entrou no quarto de Jack, ela imediatamente pediu desculpas a ele pelo que aconteceu. Usando um quadro branco e uma caneta, Jack disse a Juliette que a amava e pediu para ela nunca desistir. Enquanto nossa heroína pensa nisso, ela de repente abaixa a arma. Determinada a sobreviver, Juliette pega um sinalizador e dois galões e acaba jogando gasolina em um deles. Ela então acende o sinalizador e agita ao redor para atrair o ceifador. Quando a criatura se aproxima, ela tenta atraí-lo até o recipiente que ela preparou há pouco. E quando a criatura está sobre o chão encharcado de combustível, Juliette atira no recipiente para matá-lo com a explosão. Mas a coisa ainda consegue sobreviver e escapar. Mais uma vez em perigo, Juliette também se mantém alerta e procura pelo ceifador sem saber que ele está atrás dela. O monstro agarra Juliette e faz com que ela deixe sua arma cair, então ela rapidamente rasteja de volta para dentro do carro. No entanto, a criatura agarra sua perna e tenta puxá-la para fora, fazendo seu ferimento sangrar muito. Juliette continua lutando, mas o ceifador a arranca do veículo e a joga no chão. Com a criatura se aproximando dela, a sobrevivente usa a arma que conseguiu pegar e dispara no ceifador duas vezes. Parecia que tudo tinha acabado. Juliette olha para as estrelas e a amarga memória da morte de Jack repentinamente preenche sua mente. Quando o sol finalmente nasce, a criatura se move repentinamente e rasteja em direção a nossa heroína, mas ela não consegue atirar nele, pois não tem mais munição na arma. Mas ela ainda tinha uma bala no bolso. Juliette tenta recarregar sua arma o quanto antes, com medo de que possa morrer a qualquer minuto. Uma vez que o ceifador está em cima de Juliette, a criatura apenas toca suavemente o rosto dela. E aí Juliette percebe que o ceifador é Jack. Essa coincidência faz Juliette se lembrar do dia em que conheceu Jack. Na ocasião, ele disse a ela que acreditava no destino e que o universo tinha uma maneira de unir as pessoas. Sendo uma pessoa cética, Juliette perguntou a Jack o que ele faria se ela saísse da galeria naquele exato momento. Ele respondeu que mandaria todos embora para acompanhá-la até em casa. A protagonista parecia incrédula, então Jack fechou a galeria e decidiu caminhar até em casa com ela. Voltando ao presente, Juliette chora enquanto finalmente diz a Jack que o ama, algo que ela nunca tinha dito mesmo durante todo o tempo que estiveram juntos. Por fim, a protagonista abraça Jack enquanto encosta sua cabeça na dele. E assim, sentindo que finalmente encontrou seu caminho de volta para ele, Juliette decide que juntos eles devem ir para o pós-vida. E assim acaba o filme. Se você chegou até aqui e não deixou seu like ainda, eu peço para que faça isso porque ajuda demais. Também se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, é só pesquisar a Lenarte que você me encontra. Por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau! Tchau!